Olá, muito bom dia pra você nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, faz 21 graus na capital, mas a previsão é de ensolarado, de calor, pode chegar a 32. Você vê aí imagens da avenida T4 com a avenida T63, agora a avenida T63 na Praça do Chafariz, nossa belíssima capital aí, um dos cartões postais, e agora a avenida 85, no setor marista. Vamos agora aos destaques desta edição. A Lego promove iniciativas que buscam melhor acessibilidade digital. Colégio Militar realiza sorteio de mais de 16 mil vagas. O trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. E veja ainda o Novembro Azul no Hospital de Urgências de Goiânia. É agora. Olá, muito bom dia pra você no Jornal da Manhã, uma parceria da TV Brasil Central e a TV ALEGO. A assegurar os direitos dos deficientes e aumentar a inclusão destas pessoas, a sociedade tem sido um trabalho constante entre os parlamentares aqui da Assembleia. E na busca para que isso ocorra, a ALEGO está promovendo iniciativas que busquem o aumento à acessibilidade. Você confere agora uma reportagem nas redes sociais da Casa, destacando a importância de promover a acessibilidade digital. A matéria publicada no portal da ALEGO traz uma mensagem de reflexão. Abre aspas. A internet representa um enorme passo para a inclusão de pessoas com deficiência. E para que ela seja acessível a todos, é preciso que cada um faça a sua parte. Nas redes sociais da Casa, as postagens são acessíveis e garantem que as pessoas acessem as informações de formas diversas, no intuito de que assim consigam ter a melhor experiência possível. O portal do Legislativo Goiano disponibiliza recurso de linguagem de sinais, viabilizando acesso ao conteúdo aos portadores de deficiência auditiva. Dessa maneira, a pessoa vai ficar informada sobre todas as notícias da Casa Legislativa Estadual. Agora em novembro, o site da ALEGO, onde temos, por exemplo, as nossas informações institucionais, completa quatro anos que inseriu em seu sistema uma ferramenta que possibilita a tradução do conteúdo para Libras, que é a língua brasileira de sinais. Em todo esse tempo, a sociedade ganhou, por exemplo, em transparência, porque mais cidadãos puderam acessar as informações do nosso portal, como também participar das decisões dos nossos deputados estaduais. A prevenção da perda auditiva foi lembrada ontem, dia 10 de novembro. A repórter Stephanie Fonseca conversou com a fonoaudióloga Floripes Oliveira para saber como tem sido a adaptação dos deficientes auditivos em relação ao uso da máscara. Apesar de fazer parte da rotina dos brasileiros, o uso da máscara não é tão simples para as pessoas que têm deficiência auditiva. Com a chegada da pandemia, além de enfrentar o vírus, portadores de deficiência auditiva tiveram outro problema, o uso da máscara, porque essa aqui atrapalha a leitura labial e também as expressões sociais. Para falar como é que foi essa adaptação, nós vamos falar agora com a doutora Floripides Oliveira, a fonoaudióloga, vai explicar para a gente sobre o uso da máscara. Doutora, como é que os pacientes se adaptaram às máscaras? Bom, essa adaptação depende muito da idade do paciente, depende do tipo de perda auditiva. Então, essa adaptação é muito fácil, é muito utilizada por cada um, eles adaptam facilmente. Mas a mais utilizada é a máscara com a viseira transparente. Então, o tipo de aparelho auditivo que é adaptado atrás da orelha, essa máscara está amarrada direto da cabeça, para ver se ela é mais utilizada. Então, para o aparelho que é adaptado dentro do conduto auditivo, então, essa máscara que é mais utilizada. Ela não atrapalha a percepção auditiva, ela não dá interferência no aparelho, porque ela fica adaptada atrás da orelha e não incomoda o aparelho. E a viseira? E a viseira, geralmente, é usada dentro do consultório, né? O profissional usa para trabalhar com o paciente, né? Ao mesmo tempo proteger, né? Você protege, protege o paciente e não tem essa barreira, né? Que seria a máscara convencional para a percepção e a leitura labial. Leitura labial e expressão facial. Então, com essa máscara, eu consigo fazer com o paciente um bom trabalho, dar pistas visuais, pistas auditivas e, ao mesmo tempo, a leitura labial e a leitura orofacial. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, mais de 5 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva. Esse número representa 3,2% da população. Apesar dessas adaptações, o uso da máscara com a viseira transparente não é fácil. A leitura labial e a expressão facial ficam mais fáceis. Porém, os sinais sonoros são fundamentais para a comunicação. A principal queixa do paciente de deficiência auditiva é a comunicação. A dificuldade da comunicação, né? Então, diante da pandemia, o paciente se vê obrigado a usar uma máscara, mas essa máscara, ela impede que ele tenha a facilidade da percepção articulatória, da leitura facial, da comunicação de forma geral. E ainda da segurança, né? Toda tecnologia é bem-vinda para melhorar a acessibilidade. Plano Emergencial da Enel. Esse é o assunto da reportagem de Murilo Santos, que a gente acompanha agora. Ele fala sobre os problemas das demandas e as reclamações dos consumidores. Confira. Sabe aquele plano emergencial firmado pela Enel Distribuição Goiás, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica no início do ano passado? Pois é, quase dois anos depois, algumas metas não foram cumpridas. Agora, a direção da companhia anuncia que as ações não cumpridas farão parte de um plano de resultado que já teria sido apresentado à Aneel. No início do ano passado, houve pressão do governo estadual em função do excesso de reclamações dos consumidores. O problema é que as demandas parecem ter voltado com mais força. Virou rotina para alguns deputados subir à tribuna para reclamar dos serviços da companhia. O deputado Amaury Ribeiro tem mostrado as dificuldades do produtor rural e cobrado a presença de representante da Enel na casa para dar explicações. Essa casa tem que tomar providência, isso é que eu quero pedir aos senhores deputados, a comissão presidida pelo deputado Amilton, Amilton Filho, para que convoque a Enel o mais rápido possível nessa casa para prestar esclarecimento sobre o desfornecimento de energia aos produtores, aos empresários do estado de Goiás, por falta exclusiva, deputado Bertadá, de manutenção. Já o deputado Chico Cagiele quer saber das providências tomadas pelo Ministério Público Estadual depois da apresentação do relatório da CPI da Enel. A CPI trabalhou praticamente todo o ano passado e terminou as investigações em dezembro. Já tem quase um ano. Vai completar um ano que nós finalizamos o trabalho, a nossa CPI, concluímos com muito trabalho, visitando, acompanhando, ouvindo empresas, os produtores. E nós não tivemos ainda nenhuma resposta do Ministério Público. E continuam os problemas ainda no nosso estado. É por esse motivo que nós queremos uma explicação do Ministério Público para a gente poder estar cobrando mais da Enel. É isso mesmo. E a gente fala agora ao vivo com a repórter Edriza Borges que traz os destaques desta manhã. Edriza, bom dia. Oi, Luciana. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Olha só, quem está aguardando uma vaga para estudar em uma das escolas do colégio... em uma das escolas militares aqui do estado de Goiás, o sorteio já começou e vai até o próximo dia 13 agora. São mais de 16 mil vagas disponíveis nos 60 colégios em todo o estado. E, ó, por conta da pandemia de Covid-19, o sorteio está acontecendo totalmente online por meio do YouTube, no canal do Comando de Ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, mas somente por mensagem de texto no 999308055. Eu vou repetir, 999308055. Então, boa sorte aí para todo mundo que está aguardando, ansioso aí por essa vaga que é tão concorrida, a gente sabe, aqui no estado de Goiás. Luciana. É concorrido mesmo, né, Driza? Colégio Militar, todos querem porque tem muita qualidade de ensino. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo, volta em instantes, te aguardo, hein? Você fica agora com imagens da Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, próximo a um grande shopping da cidade. Jornal da Manhã está de volta com a parceria entre a TBC e a TVA Lego. Agora são 7 horas e 44 minutos. A Saniago montou uma força-tarefa para identificar vazamentos e reduzir a perda de água no sistema de distribuição. O trabalho vai ser feito em todo o estado. Já viu esse pessoal aí na porta da sua casa e ficou se perguntando que serviço é esse? Uma força-tarefa para procurar vazamentos nos entanamentos de água tem ajudado na redução do desperdício e trazer mais água nas torneiras dos goianos. Já foram vistoriados mais de 394 mil ligações e as equipes já substituíram quase 3 mil ramais de água além de solucionar também mais de 18 mil vazamentos visíveis e não visíveis. Tem a perca d'água que ela flora e esse tipo de vazamento ele não flora ele acha um caminho na terra e vai embora aí é uma perca d'água que não é visível aí a gente não aparece aí esse vazamento é uma perca muito grande. Goiás hoje está abaixo da média nacional de perdas de água na distribuição e Goiânia está classificada como a segunda melhor capital brasileira nesse quesito. Já os dados aqui da Saniago de 2020 são dados mais atuais porque a Saniago hoje todos os municípios operados a gente está com um índice de perda de 27% e a capital nós estamos já com um índice de perda de 19,9 então dentre as capitais nós estamos em segundo lugar e dentre as companhias estaduais de saneamento de todo o país nós estamos em primeiro lugar. A Força Tarefa faz parte de um programa permanente que está sendo executado em todos os 226 municípios onde a Saniago opera e os moradores têm aprovado essa medida preventiva. Para a sociedade é bom que a água pode chegar a faltar é um serviço correto que eles estão fazendo. Se for para a melhoria da população mesmo que sempre tem vazamento eu acho que tem que ser feito mesmo que a gente paga para o serviço da água e tudo então o vazamento para nós sempre é ruim porque a gente está desperdiçando então a partir do momento que está desperdiçando acho que é válido sim. E aí como foi dito aí a água pode faltar mesmo ainda sobre o meio ambiente neste mês de novembro acontece pelo segundo ano consecutivo o projeto virada ambiental que tem como objetivo a conscientização para o plantio de mudas nativas para falar sobre este assunto está aqui com a gente no estúdio o zootecnista e diretor de assistência técnica e extensão da Emater Goiás Antelmo Teixeira Alves muito obrigada pela sua presença aqui com a gente viu? Bom dia bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia nós estamos à disposição a gente que agradece Antelmo a sua vinda para falar de um projeto super importante que é o Virada Ambiental a Lego a Assembleia Legislativa de Goiás é parceira nesse projeto várias instituições como a Universidade Federal de Goiás o Governo do Estado a Associação dos Municípios quais outros? A FGM a EMAT é parceira inclusive o projeto Virada Ambiental é um projeto de consciência do qual surgiu o Dia da Consciência Ambiental projeto de lei aprovado aqui na Assembleia e sancionado pelo Governo do Estado e ele prevê que é o dia 10 de outubro dia 22 de outubro dia 22 no domingo inclusive nesse dia a gente vai falar um pouco sobre o evento que vai acontecer mas o projeto em novembro é agora nesse mês de novembro passando esse domingo no outro domingo que marca o início da semana da consciência ambiental e esse o projeto Virada Ambiental nasceu de uma de uma ideia lá da na Universidade Federal capitaneada pelo professor Emiliana o qual eu dou os parabéns pela pela bandeira que ele impunha de muitos anos e aí para haver uma compensação da emissão de gases de efeito estufa a universidade decidiu fazer a compensação plantando árvores e depois lançou essa ideia e outras instituições acataram então hoje tem os parceiros EMATER da qual a instituição que a gente trabalha e nós entramos nesse nesse projeto para sensibilizar também mobilizar a população dos municípios nós estamos presente aí no estado em mais de 200 municípios então aquela prefeitura que fez a adesão pode nos procurar para poder colaborar na seleção das áreas para plantio o que a gente seleciona são sempre áreas de preferências APPs área de preservação permanente são os municípios que participam isso então e a gente seleciona mais da prioridade aquelas áreas de abastecimento público sabe aquelas que servem a produção de água para os municípios nascentes também nascentes então a prioridade é reposição das áreas de APP que aí inclui nascente margem de córregos pés de morro aquelas áreas de ribeirinho de várzea que estão desmatadas e assim são dois eventos o plantio das mudas e também o passeio ciclístico e para esse ano como é que vai ser isso em plena pandemia como é que vocês organizaram eu sei que sai gente lá de hidrolândia às 9 horas da manhã e a inscrição é fácil é uma mudinha não é? é exatamente então para esse ano o grupo que está que capitania esse projeto que aí está diretamente ligado é MATE o FG FGM AGM as prefeituras Saneago uma SEMAD a Secretaria de Meio Ambiente então nós demos a ideia de que no lançamento do projeto esse ano a gente fizesse um passeio ciclístico numa região bonita numa região que e depois encerrasse com um plantio de árvores e o local escolhido foi Hidrolândia até porque o presidente da associação goiana é o prefeito de Hidrolândia Paulinho é isso e aí nós vamos lá fazer um passeio não é um passeio longo é um passeio que é no máximo 12,9 quilômetros 13 quilômetros mas são dois trajetos de metade duas categorias vai ser livre tem pessoas que tem assim que não vai poder pedalar durante esse percurso tem percurso de um quilômetro tem de seis e tem outro de seis e aqueles que são mais eu sei que o senhor pedala é eu sou nós lideramos além de fazer de fazer o serviço nosso né o nosso esporte preferido e predileto é o ciclismo né e nós lideramos lá em umas um grupo que tem mais de 200 ciclistas né então nós vamos levar alguns colegas alguns amigos do ciclismo e lá em hidrolândia vai ter os grupos locais e foi o convite foi feito para todos quem quiser participar vai lá vai ter apoio vai ter hidratação vai ter alimentação tudo né e faz a exposição lá na hora mesmo ou tem que entrar em contato com a com a emater ou com a assembleia antes nós temos um um folder né que está sendo divulgado pode entrar em contato com a emater ou com a federação Goiânia dos Municípios com a AGM ou com a própria assembleia né para se inscrever nesse nesse evento né e que nós vamos encerrar com o ponto alto do evento que nós acreditamos que é o plantio de árvores lá nas áreas de preservação ambiental lá do município né lá vai ser nós vamos subir um morro né que chama morro feio mas não é assim o nome não tem nada a ver com o nome né lá é um lugar muito bonito e é o que a gente vai desfrutar disso aí que é a interação com o meio ambiente né Antelma a gente sabe que a emater é um órgão de assistência ao produtor rural assistência técnica e financeira faz parte também desses eventos e eu queria saber por que é importante esse plantio dessas mudas nativas é a emater ela trabalha com toda assim com todo o portfólio de necessidades do produtor rural nós atendemos prioritariamente pequenos agricultores né é e nós sabemos que a produção para a gente garantir produção a gente tem que garantir sustentabilidade tem que produzir integrado com o meio ambiente é hoje nós temos a ciência né nós temos a tecnologia que você pode explorar é todo sistema de produção sem agredir o meio ambiente a gente pode é trabalhar é perfeitamente integrado é e é importante porque tanto nos sistemas de criação como nas produções agrícolas se você produz preservando o meio ambiente fazendo a recuperação ambiental fazendo o plantio em nível não desmatando a margem com as tecnologias que nós temos nós temos produtividades fantásticas então a sustentabilidade é extremamente importante na condição das atividades agropecuárias bom e é o primeiro não é o primeiro evento né o virado ambiental mas esse ano tem outros eventos ou é só o ano que vem de novo é o virado ambiental ele concentra principalmente nessa época agora é por isso que a data é 22 de novembro em decorrência da estação chuvosa então se você tem que plantar com chuva então você tem é claro que as práticas ambientais elas ela permanece durante o ano inteiro mas no caso especificamente para plantio nós escolhemos porque é um projeto que não prevê transferência de recursos nem nada é voluntário as prefeituras que entram são voluntárias as pessoas que fazem o apoio são voluntários não há não há aplicação diretamente de recursos então a época escolhida é agora no caso da EMAT nós orientamos lá a nível de município plantio nós orientamos a condução orientamos na seleção das áreas mas as práticas ambientais elas devem ser permanentes especificamente os plantios de árvores se você não quiser fazer nenhum suporte de irrigação é necessário que seja nessa época então por isso que o virado ambiental concentra no mês de novembro que é o início conhecido com o início da estação chuvosa além da importância da chuva tem também a importância do tipo de muda aqui no nosso clima e na nossa vegetação que é o cerrado quais são as mudas mais usadas? nós temos profissionais na EMAT que engenheiros florestais biólogos pessoas engenheiros agrônomos que faz a recomendação certinha de cada árvore para cada local a árvore de cima do morro não é a mesma da que está lá na margem do córrego então e vamos utilizar a recomendação nossa é que utilize as plantas nativas do cerrado tipo piqui cagaita barul e assim por diante né mangaba né e tem outras tem outras plantas que são adequadas para cada localização topográfica né mais próximo do córrego algumas e aí tem aquelas plantas as primárias as secundárias as terciárias né que são é uma recomendação mais específica mais técnica né aí nós deixamos para os especialistas aí deixa para a EMATER exatamente gente olha muito bom falar sobre natureza meio ambiente gosto muito desse assunto importantíssimo aí né para esse século 21 olha Antelma a gente agradece aqui e mais informações mais detalhes igual a Antelma falou do tipo de muda adequada para determinada região pode procurar EMATER pode procurar os nossos técnicos aproveitamos para voltar a convidá-los para o evento né vai ser muito bonito lá o local aproveite leve uma bike né para poder fazer o pedal e para interar com a natureza né porque todo evento desse é uma novidade sempre ele é único viu tá certo olha então dia 22 de novembro saída às 9 horas de hidrolândia virada ambiental com o plantio de mudas no final lá em Drolândia mais informações EMATER ALEGO também a gente está parceira nesse evento muito obrigada viu Antelma obrigado obrigado a todos os telespectadores nós que agradecemos estamos à disposição nós que agradecemos também Antelma Teixeira ele é zootecnista e diretor de assistência técnica e extensão da EMATER Goiás bom vamos saber um pouco de notícias a repórter Stephanie Fonseca está na entrada do prédio da Assembleia e nos traz bom dia Stephanie bom dia Luciana bom dia para você que está acompanhando a gente essa notícia agora é para aquecer o coração de quem gosta de gatos e cachorros será inaugurado na sexta-feira o Hospital Público Veterinário o Centro de Bem-Estar dos Animais fica no Jardim Balneário isso é muito importante porque tem muita gente que não tem condições de levar os animais em uma clínica particular e às vezes esses bichinhos acabam morrendo e aproveitando que a gente está falando de animais o governo do estado sancionou o projeto Abril Laranja o objetivo é combater a violência contra os animais o projeto é de autoria do líder do governo o deputado Bruno Peixoto e vale lembrar Luciana que é muito importante isso porque tem muita gente que ainda maltrata os bichinhos não é simplesmente adotar você tem que cuidar dar amor e carinho então esse mês vem para isso para conscientizar as pessoas desses cuidados daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da porta da Assembleia e eu volto com você aí no estúdio tá certo Stephanie obrigado muito importante aí esse hospital veterinário público bom a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos com mais notícias mas você fica agora com imagens aí de um dos cartões postais da nossa capital a nossa praça cívica Jornal da Manhã está de volta a parceria entre a TBC e a TVA Lego agora são oito horas para coibir práticas abusivas com relação aos planos de internet e outros serviços de operadoras de telefonia a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor tem aprovado vários projetos veja na reportagem de Edriza Borges Sérgio é editor de imagem e precisava de uma internet mais potente quando foi fechar o plano com uma operadora de serviços de telecomunicação o vendedor disse que junto do que ele solicitou havia um pacote de TV disponível Sérgio aceitou o produto mas até hoje não conseguiu acessar os canais procurei a empresa a empresa os consultores da empresa ficam mandando passo a passo eu faço direitinho conforme eles mandam pedem mas não deu certo ainda a senha a questão de senha o acesso a esses canais que são canais estrangeiros não acessa e para proibir práticas abusivas como aconteceu com o Sérgio a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor aprovou o projeto de autoria do deputado Bruno Peixoto que pretende impedir irregularidades na oferta e na comercialização de serviços adicionais por parte das empresas outra proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor sobre garantias nos serviços de telefonia é a que determina o cancelamento da multa contratual de fidelidade quando o usuário comprovar que perdeu o emprego após a adesão do contrato esta proposta é de autoria do deputado Hamilton Filho presidente da comissão Goiás tem sido destaque na exportação de carne bovina só neste ano o estado já vendeu para 68 países confira o Oswaldo tem uma fazenda em Goiatuba onde trabalha com agropecuária há 18 anos para ele o ano de 2020 tem superado as expectativas mesmo em plena pandemia foi um mercado que não sentiu tanto por causa da oferta dos animais o mercado interno conseguiu com os auxílios que o governo deu se manter firme a princípio e pão alto nas exportações principalmente com a China foi possível ter essa valorização agora e a gente acredita que ela ainda deve continuar firme até o final de dezembro Goiás tem hoje o segundo maior rebanho de bovinos do Brasil ficando atrás apenas do Mato Grosso segundo o IBGE são quase 23 milhões de cabeças de gado os municípios com maior quantidade de bovinos são Nova Crixás Caiapônia e São Miguel do Araguaia esse bom resultado ajuda a manter a economia do estado aquecida nós temos uma capacidade de atender a demanda internacional nós temos qualidade e estamos trabalhando para ganhar novos mercados hoje a China é nosso principal parceiro comercial tanto de Goiás quanto do Brasil estamos no momento com a demanda externa aquecida e a gente consegue atender essa demanda principalmente por causa da nossa qualidade e da nossa capacidade de abate de janeiro a outubro deste ano já foram exportadas mais de 226 mil toneladas que renderam 967 milhões de dólares mas com o mercado interno aquecido o preço dos insumos aumentou apesar dos preços dos insumos ter aumentado os valores das rações das dietas que a gente utiliza no confinamento principalmente o milho que é uma fonte de energia muito importante nas dietas a gente tem conseguido ter bons resultados com a elevação dos preços Os jovens brasileiros estão cada vez mais interessados em abrir o próprio negócio do que trabalhar de carteira assinada Segundo o IBGE até o ano passado o país tinha 8 milhões de empresários com idade entre 18 e 24 anos e com a pandemia esse número deve continuar crescendo principalmente no meio digital O Vinícius tem 25 anos e é personal trainer Há um ano e meio o jovem decidiu se tornar um empreendedor e abriu uma academia de crossfit Foi um motivo de crescimento profissional reconhecimento profissional realizações e eu queria ter o meu próprio negócio trabalhar para mim empreender fazer o meu próprio negócio girar Com a pandemia o personal trainer teve uma queda no faturamento mas não desistiu e hoje o estúdio tem cerca de 80 alunos por mês e continua crescendo O público acredita no nosso trabalho que é incentivar pessoas e aí na volta da pandemia eu acho que o pessoal sentiu muita falta e sentiu muita necessidade de fazer uma atividade física por questões de estar parado e acredito que isso tenha feito com que o público tenha aumentado bastante Segundo o IBGE um em cada três jovens brasileiros de 18 a 24 anos tem sua própria empresa isso representa cerca de 8 milhões de pessoas Neste ano a crise causada pela Covid-19 contribuiu para algumas pessoas se reinventarem e migrar para o empreendedorismo principalmente no mercado digital Hoje existe um mundo de oportunidades para quem está entrando para o mercado digital Então a maioria dos jovens dessa nova geração eles estão empreendendo 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 dentro desse mercado digital E aí sem contar que que todo mundo começou a perceber a maioria desses novos desses novos jovens começaram a perceber que é mais importante de que você ter uma renda no final do mês é você ter liberdade também de tempo e de ir e vir para onde você quiser O que o regime CLT hoje acaba não dando essa opção De acordo com a especialista os números de aberturas de empresas devem continuar em crescimento No próximo ano eu acredito que isso vai sim aumentar porque as pessoas agora entenderam que quanto mais elas trabalham para elas mesmas mais elas têm oportunidade de ganho É isso aí fora a autonomia Novembro é mês de alerta sobre os riscos do câncer de próstata A gente já falou aqui no Jornal da Manhã sobre esse assunto e voltamos hoje para reafirmar a importância de se falar sobre o Novembro Azul No Hospital de Urgências de Goiânia a campanha também já chegou A campanha é marcada por ações que visam despertar maior atenção dos homens para os cuidados com a saúde em especial na busca pelo combate ao câncer de próstata No momento que a psicóloga no grupo durante o projeto Fortalecer em Loco ela está trazendo o tema do Novembro Azul que é o autocuidado masculino até se o homem conhece se o homem sabe então em meio a isso também como a gente tem que pensar em autoestima sempre porque não trazer o corte de cabelo então a gente convidou alguns voluntários que vieram até o hospital e estão cortando o cabelo dos homens claro sempre validados pela CCIH do hospital junto aí com a coordenação operacional com a higienização para que seja feita da maneira mais segura possível para todos os pacientes Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer só no ano de 2020 vão ser registrados mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil o diagnóstico precoce é importante no combate à doença mas o preconceito dos homens em relação ao exame ainda é grande Existe um preconceito ou desconhecimento em relação à realização do exame periódico principalmente acima dos 50 anos então essas ações de recomendação e de campanha para o exame periódico são muito importantes hoje em dia a cada 10 pacientes que tem câncer de próstata 6 tem mais de 65 anos então são ações como essa que tornam o problema menos menos problemático mais comum e leva os homens e os pacientes a procurarem o diagnóstico precoce Para os pacientes que estão internados receber os cuidados é muito importante É muito gratificante né isso é um bem estar para o paciente Melhora para a gente né que não melhora da autoestima que está aqui internado Que bom Bom, vamos agora a participação da nossa repórter Stephanie Fonseca que traz mais notícias para a gente Stephanie Bom dia novamente para você Luciana e bom dia novamente para você que está em casa Agora uma notícia boa mas só para aquelas pessoas que são mal intencionadas A partir de hoje os eleitores não podem ser presos salvem três exceções quando for flagrante delito sentença criminal e salvo conduto Essa regra vale para até 48 horas após as eleições ou seja até 48 horas após o domingo que é o dia das eleições Então é isso Luciana a gente deve ficar esperto viu porque os bandidos já são espertos para roubar a gente Imagina agora que eles não podem ser presos até 48 horas depois do domingo Então vale lembrar que tem que ficar esperto É com você no estúdio Luciana É isso mesmo Edriza Edriza não Stephanie para quem está mal intencionada a gente já tem que ficar mais esperto ainda não pode ser preso Bom, lei é lei a gente obedece É isso Então a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos em instantes Mas você fica antes aí com imagens da Avenida T7 com a Avenida Mutirão e o sol chegou Dia ensolarado hoje Até mais Jornal da Manhã está de volta uma parceria entre a TBC e a TV ALEGO mais de 240 municípios sintonizados sintonizados aqui com a gente Bom, e do ano passado para cá foram feitos investimentos para garantir rodovias em bom estado aqui em Goiás Confira na reportagem especial Prodúrbio Viajar é bom demais da conta A gente já sabe Mas será que viajar assim é seguro? Você já deve ter visto um caminhoneiro na estrada e se perguntou Será que há quantos dias ele está fora de casa em cima da boleia longe da família? Pois é Para essas pessoas ficar longe de quem elas tanto amam não é uma opção Isso às vezes tem um preço muito alto O perigo que muitas estradas oferecem a esses heróis Como o seu Francisco apelidado carinhosamente como o de noite Ele costuma ficar 28 dias na estrada longe da mulher e dos cinco filhos Além da saudade seu de noite só quer entregar a carga e voltar bem para casa Mas aí tem as dificuldades agora tempo de chuvas estrada não presta sempre é buraco é atoleiro que nós rodamos muito estrada de chão estrada de fazenda e aí é essa dificuldade do dia a dia É para pessoas como o seu Francisco que o governo de Goiás está investindo pesado na pavimentação manutenção e conservação das nossas rodovias 270 milhões investidos na infraestrutura rodoviária estadual É isso mesmo que você escutou Se eu não escutou errado não 270 milhões de reais investidos Tudo isso é pensando em você pensando na sua família pensando no seu bem-estar até porque Goiás é seu e ele está sendo devolvido a quem realmente ele pertence Todo esse investimento representa a retomada de obras e reconstrução de cerca de 540 quilômetros de rodovias Também estão contemplados projetos e construção de novas pontes Anualmente são investidos pela Goinfra cerca de 200 milhões que garantem a manutenção da malha A qualquer momento a gente pode estar retomando a obra de São José dos Bandeirantes no município de Novas Crixás a complementação daquela pavimentação a topografia inclusive já está lá no local da obra montando laboratório acredito que terraplanagem para os próximos dias e temos também a importante obra em Tumbiara que é a avenida Modesto de Carvalho que queremos avançar nesse período de chuvas pelo menos na parte de drenagem pluvial para fazer a parte de asfalto logo após o período de chuvas Frentes de serviço se espalham diariamente em todos os cantos de Goiás tudo isso para manter a qualidade das nossas rodovias e garantir a segurança para os usuários Um exemplo para você entender como as obras aqui no estado estão aceleradas nós estamos na GO 070 na entrada da cidade de Goiás agora veja se é ou não de se admirar como o nosso estado se desenvolveu além desse trecho que mostramos a Goinfra também retomou as obras de pavimentação da GO 347 de Nova Iguaçu de Goiás a Santa Terezinha de Goiás a conclusão da GO 439 que liga Pilar de Goiás a Guarinos na GO 156 entre o Irapuru e Mundo Novo o trecho não pavimentado de 35,7 quilômetros recebe os serviços de patrulhamento e revestimento com cascalho a retomada da restauração da GO 414 de Bela Vista a Roselândia restauração de 15,5 quilômetros de pavimentação da GO 326 entre Sanclerlândia e Buriti de Goiás revitalização de 43,4 quilômetros entre as GO 418 e 326 em Fazenda Nova investimentos de mais de 10 milhões a restauração da GO 060 que liga Iporá a Firminópolis e muito mais tudo pronto para quem vai curtir as férias nesse um ano aqui do nosso trabalho as condições gerais da malha rodoviária do estado de Goiás evoluiu muito conseguimos atacar os principais pontos críticos mas ainda temos muito a trabalhar sem dúvida nenhuma no período de chuvas a equipe nossa estará de plantão para atender eventuais intercorrências é para pessoas como o caminhoneiro de noite que a gente mostrou bem no início da nossa matéria que as estradas goianas vão ganhando um novo ar o ar da tranquilidade e da segurança é muito bom né saber que você vai pegar uma estrada nova com asfalto de qualidade bem sinalizada isso é a certeza de que você vai mas também vai voltar e claro com toda a segurança que você merece com a duplicação melhora a estrada é gente que passava por outro lado passa por aqui porque é duplicado né eu agora pra mim em Goiânia eu adoro em Goiânia que eu vou daqui em Goiânia numa hora e pouquinha eu tô chegando em Goiânia deu uma segurança maior ficou bem melhor o trânsito flui mais rápido daqui a capital agora é rápido a viagem um tiro uma coisa boa isso foi uma das coisas boas que o governo deixou pra nós além de uma economia forte de um turismo atrativo Goiás é um dos maiores produtores de grãos do país e um dos maiores exportadores de carne leite e derivados e pra essa riqueza toda chegar na nossa mesa é preciso boas estradas a estrada é fundamental nesse processo estradas com dificuldade de trânsito geram aumento no custo de produção porque você encarece o frete ou até mesmo limitante de transporte tudo isso é muito prejudicial não só pra agronegócio mas pra todos então essas estradas em boas manutenções em bom estágio de conservação ela possui um fator de dar maior competitividade ao agro uma vez que você tem um custo de produção menor valor de frete menor e favorecendo não só o custo de produção do produtor mas também os preços agropecuários Goiás que é um estado tão conhecido por suas belezas e pelo povo pra lá de acolhedor agora também está ganhando mais um selo de qualidade o selo que garante rodovias recuperadas duplicadas e seguras tudo isso pra você dirigir com tranquilidade enquanto observa o cenário que só as estradas goianas podem te oferecer dentro dessas imagens aí dá vontade de pegar uma estrada não ir pra Pirinópolis cidade de Goiás Bom, agora a gente vai ver um trecho do programa A Lego Entrevista que está no ar na nossa programação o programa repórter Thiago Mendes entrevista Jusimar Ribeiro ele é advogado e fala sobre a reforma administrativa em debate no Congresso Nacional Na nossa conversa na nossa conversa na nossa conversa de hoje o advogado o advogado doutor Jusimar Ribeiro ele que é conselheiro saxonal da UAB e também é presidente do Instituto de Direito Administrativo doutor é um prazer muito grande a gente estar aqui pra falar sobre reforma administrativa Satisfação toda minha receber esse convite honroso da Assembleia da TV Assembleia e esse trabalho que vocês vêm fazendo de levar a informação pra população é uma satisfação estar aqui com vocês Bom, pauta de reforma no Brasil é o que não falta a gente ouve falar de reforma da Previdência essa acabou se adiantando um pouco reforma política a gente ouve isso há tantos anos e também a reforma administrativa por que que a reforma administrativa tem tanta dificuldade pra caminhar? Veja bem Tiago você tocou no ponto central existem várias demandas várias necessidades da sociedade brasileira de reformas das mais diversas matizes você mencionou muito bem a reforma previdenciária a reforma tributária reforma política e a reforma administrativa também é uma pauta importante pra sociedade brasileira o que que nós temos que entender? que o Estado brasileiro e aí quando se refere a Estado se refere a União o ente federativo da União os Estados e os Municípios e o Distrito Federal eles têm pluralidades de necessidades de atuações então isso faz com que haja uma necessidade muito grande de ampliação do Estado brasileiro que se manifesta através dos seus servidores e a reforma administrativa ela vem no bojo de algumas questões históricas que nós temos que entender o Brasil a partir de 88 passou de um regime autoritário para um regime democrático e a reforma que foi promovida no âmbito da Constituição ela trouxe várias mudanças no âmbito dos servidores públicos e da forma do Estado lidar com seus servidores um exemplo a questão da estabilidade a exigência de concurso público para ingresso nos quadros da administração o estabelecimento de carreiras profissionalizadas e o estabelecimento das chamadas carreiras típicas de Estado todas essas mudanças elas vieram a partir da Constituição de 88 hoje passados aí mais de 30 anos da Constituição o Estado brasileiro é diferente do Estado brasileiro que o Constituinte viu quando em 88 e ao longo do tempo algumas outras reformas foram tentadas lembre-se bem que em 1998 ainda na época do governo do Fernando Henrique Cardoso foi feito sim uma reforma administrativa em que o Estado brasileiro ali já fez algumas mudanças de rumo inclusive um Estado mais gerencial e menos um Estado burocrático mas essas reformas não foram suficientes haja vista aí a questão do déficit de qualidade de muitos serviços públicos que são prestados e aí a sociedade demanda uma mudança desses paradigmas e veio agora uma proposta do atual Presidente da República através de uma proposta de emenda constitucional a 32 de 2020 em que ele está a tentar mudar vários dispositivos da Constituição Federal para estabelecer uma reforma administrativa para tentar padronizar e uniformizar algumas questões que são importantes para o âmbito dos municípios dos Estados e da União Doutor muito se fala que o Estado brasileiro é extremamente oneroso ele custa caro demais para a população essa reforma administrativa defendida pelo senhor ela passa também para um Estado mais enxuto mais barato e viável? Essa é uma realidade inafastável na academia se diz que o Estado brasileiro ele custa um Estado europeu um Estado desenvolvido ele custa mas os serviços para Estados são de países de terceiro mundo então nós temos que equilibrar essa balança de fato o poder público ele gasta muito com a manutenção da sua máquina administrativa e isso decorre muito Tiago e é importante que os nossos espectadores tenham essa noção todo cidadão brasileiro paga essa conta não são só os ricos classe média os profissionais liberais a nossa carga tributária ela é tão desigual que o pobre aquele que compra só o seu mantimento o seu alimento as coisas mais básicas ele paga às vezes uma carga tributária às vezes mais onerosa de que alguém que tem um patamar remuneratório mais elevado e é por isso que há necessidade sim de fazer uma reforma administrativa até porque no âmbito da administração pública brasileira existem muitas distorções remuneratórias nós temos no âmbito da federação da república brasileira o poder legislativo o poder judiciário o poder executivo dentre esses poderes já existe uma grande disparidade remuneratória entre os servidores de uma e de outra então essa onerosidade da administração pública da máquina pública faz com que se faça realmente necessária uma reforma administrativa doutor jucimar ribeiro advogado especialista em direito administrativo muito obrigado por conversar conosco satisfação sempre minha sempre à disposição muito obrigado muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade obrigada tiago e o programa completo você pode conferir na grade da nossa programação vamos agora às últimas notícias do jornal da manhã de hoje com a repórter edriza borges que está lá na frente da assembleia legislativa vedriza com você oi luciano o assunto agora é para quem está com o nome negativado ou seja com o nome sujo então se você está com o nome sujo preste muita atenção nessa informação é que está acontecendo o 26º feirão limpa nome que vai permitir que o consumidor possa quitar suas dívidas limpar o seu nome até 99% segundo a serasa cerca de 10 milhões de pessoas vão poder limpar o nome com apenas 50 reais é isso mesmo luciana é apenas 50 reais para limpar o nome é uma oportunidade imperdível e também são mais de 50 empresas de diversos segmentos participando desse feirão que vai até o próximo dia 30 então se você está com o nome sujo é só acessar o site oficial da serasa luciana hoje o brasil tem mais de 60 milhões de pessoas com dívidas em atraso é com você tá certo edriza obrigada gente vamos limpar o nome aí 50 reais só lá na serasa vale a pena a gente vai ficando por aqui o jornal da manhã conto com você amanhã esta parceria da tv brasil central com a tv alego tenha um excelente dia ensolarado continue com a nossa programação te vejo amanhã você fica agora com imagens da avenida t63 setor bueno com vista para o setor nova suíça chuvinha gente só se for a noite bem fraquinha mesmo viu tchau 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 tchau